Previsão do tempo para esta sexta-feira, 11 de março. Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, fica nesta sexta-feira com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura entre 23 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 40 a 85%. Brasília apresenta sol, muitas nuvens com pancadas de chuva e temperatura oscilando entre 17 e 28 graus. A umidade do ar gira em torno de 40 a 95%. Norte. Macapá, no Amapá, tem tempo nublado com pancadas de chuva e temperatura em torno de 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar indica 65 a 95%. Manaus, no Amazonas, tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura entre 24 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 65 a 95%. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura marcando entre 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 55 a 95%. O município de Jupi, em Pernambuco, comemora aniversário com previsão de chuva e temperatura variando entre 18 e 30 graus. A umidade do ar indica 40 a 100%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura em torno de 21 e 30 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 95%. Guaraqueçaba, no Paraná, festeja aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura entre 19 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 50 a 100%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem nesta sexta-feira pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura oscilando entre 18 e 30 graus. A umidade relativa do ar está entre 40 a 90%. Angatuba, em São Paulo, está aniversariando com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura em torno de 21 e 35 graus. A umidade relativa do ar é de 35 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 11 de março, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.